Olá, 4º ano, tudo bem? Hoje eu vim aqui dar continuidade à nossa aula de ciência referente ao capítulo 2 sobre micro-organismos. Nas aulas passadas falamos sobre o uso microscópio, falamos também sobre micro-organismo de uso humano, os seus benefícios, falamos na nossa plataforma online sobre doenças causadas por micro-organismo e hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre evitando doenças causadas por micro-organismo. Essa prevenção de doenças causadas por micro-organismo vai depender de nós seres humanos sobre os cuidados individuais e coletivos que devemos ter de várias formas. Um dos principais cuidados é lavar as nossas mãos diariamente, várias vezes por dia, com sabonete líquido, com água corrente. Lavar antes e depois das refeições, antes e depois de ir ao banheiro e também ao chegar nossa casa, como saindo em outros locais. Outra forma também de prevenirmos é não espirrar, não tossir, próximo às pessoas, né? Ao tossir, levar o antebraço. Ao espirrar, usar um lenço, um papel toalha, né? Para que não ocorra esses micro-organismo para as outras pessoas. Evitar levar nossas mãos nos olhos, no nariz, nas bocas, que esses são os locais de grande importância para os micro-organismos também. Nós adultos devemos ficar atentos a vocês, crianças, quando se machucar. Cuidar dos seus machucados com lavar com água corrente e sabonete líquido. Também fazer uma grande higienização e o curativo também. Devemos também ficar atentos às nossas casas com a necessidade de combater os mosquitos, moscas, pernilongos, né? Tem várias formas de combater esses mosquitos e pernilongos, como utilizar inseticidas, mosquiteiros e também os repelentes também, né? Com isso, a gente combate também. Devemos também, quando estiver doente, não ficar em locais fechados, exemplo, em cinemas, sala de aula, shopping, né? Evita passar os nossos micro-organismos, os nossos corpos para outras pessoas também. Devemos também ficar atentos às nossas águas da nossa casa. Devemos beber água tratada, filtrada e fervida, água limpa, para evitar esses certos tipos de doença também. Esses são alguns cuidados que temos individuais. Também tem alguma forma de prevenir, né? Com esses cuidados coletivos, que é a campanha de vacinação que acontece especialmente na nossa cidade. Está acontecendo na nossa cidade a vacina contra gripe com idosos, adultos, crianças e adolescentes. Então, devemos procurar os postos de saúde mais próximos da nossa casa para serem vacinados. Também devemos levar a nossa cadeneta, o nosso cartão de vacinação para a gente registrar essas vacinas. No Brasil, acontecem essas campanhas de vacinação gratuitamente para alguns tipos de doenças, né? Essas doenças mais comuns. Algumas vacinas não são disponíveis gratuitamente. Então, devemos procurar alguns locais particulares, ou seja, as farmácias que tenham disponibilidade também dessas vacinas. Também acontece anualmente uma vacina antirrábica, que é a vacina contra a raiva, de cães e gatos. Também dependendo da região, de bovinos e cavalos. Então, essa vacina é contra a raiva, para que os animais fiquem saudáveis e não transmitem essas doenças para nós. Bom, quarto ano, esses foram alguns cuidados para evitar as doenças contra os micro-organismos. Um grande beijo, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!